Microplasticos e a má absorção de alimentos e vitaminas, uma ameaça à saúde humana e ambiental. Não deixe de se inscrever no canal e dar o seu joinha, para podermos continuar com o nosso trabalho. Os microplasticos, partículas de plástico menores que 5 milímetros, estão se tornando uma crescente preocupação para a saúde humana e ambiental. Evidências científicas indicam que esses minúsculos poluentes podem ter um impacto negativo na absorção de nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais, do corpo humano. Mecanismos de interferência na absorção. Diversos mecanismos podem explicar como os microplasticos interferem na absorção de nutrientes. Danos à barreira intestinal. Os microplasticos podem danificar a mucosa intestinal, a camada que protege o intestino e permite a absorção de nutrientes. Essa danificação pode levar à entrada de patógenos e toxinas no corpo, além de dificultar a absorção de nutrientes. A absorção de nutrientes. Os microplasticos podem se ligar a nutrientes na superfície intestinal, impedindo sua absorção pelo corpo. Essa absorção pode ser particularmente prejudicial para vitaminas lipossolúveis, AD, E e K, que se dissolvem em gorduras. Alteração da microbiota intestinal. Os microplasticos podem alterar a composição da microbiota intestinal. O conjunto de micro-organismos que vivem no intestino e desempenham um papel crucial na digestão e absorção de nutrientes. Essa alteração da microbiota pode levar a problemas digestivos e a má absorção de nutrientes. Estudos e evidências. Estudos em animais e células demonstraram que a exposição a microplasticos pode levar à redução da absorção de nutrientes como ferro, zinco, cálcio e vitaminas A e D. Em humanos, ainda há poucas pesquisas sobre o tema, mas estudos preliminares indicam que a ingestão de microplasticos pode estar associada a deficiências nutricionais, especialmente em crianças e idosos. Impactos à saúde. A má absorção de nutrientes causada por microplasticos pode ter diversos impactos à saúde, como fraqueza e fadiga. A deficiência de ferro, por exemplo, pode levar à anemia, que causa fraqueza, fadiga e outros sintomas. Problemas ósseos. A deficiência de cálcio e vitamina D pode aumentar o risco de osteoporose e outras doenças ósseas. Problemas de visão. A deficiência de vitamina A pode levar à cegueira noturna e outros problemas de visão. Problemas imunológicos. A deficiência de zinco pode enfraquecer o sistema imunológico, aumentando o risco de infecções. Preocupação ambiental. A presença de microplasticos no meio ambiente também é uma grande preocupação. Esses poluentes podem ser ingeridos por animais selvagens, afetando sua saúde e reprodução. Além disso, os microplasticos podem se degradar em microplásticos ainda menores, conhecidos como nanoplásticos, que podem ter efeitos ainda mais prejudiciais à saúde humana e ambiental. Medidas para mitigar o problema. É fundamental tomar medidas para reduzir a produção e a liberação de microplasticos no meio ambiente. Algumas medidas importantes incluem reduzir o uso de plástico descartável, substituir sacolas plásticas por sacolas reutilizáveis, evitar canudos de plástico e outros itens descartáveis é crucial para reduzir a quantidade de plástico que entra no meio ambiente. Melhorar o manejo de resíduos plásticos. Implementar sistemas eficientes de coleta e reciclagem de lixo plástico é fundamental para evitar que esses materiais acabem em aterros sanitários, rios e oceanos. Investir em pesquisa e desenvolvimento. Apoiar pesquisa sobre os impactos dos microplásticos na saúde humana e ambiental e desenvolver soluções inovadoras para lidar com esse problema é essencial para proteger o futuro do planeta. Lembre-se, a questão dos microplásticos é complexa e exige ações em diferentes frentes. Reduzir o consumo de plástico. Melhorar o manejo de resíduos. Investir em pesquisa são medidas essenciais para proteger a saúde humana e ambiental dos efeitos nocivos desses minúsculos poluentes.